Continuando, deu aquela paradinha estratégica também para fazer um complemento no seu material. Nós vamos entrar agora no capítulo das acumulações. Professor, acumulação de quê? Acumulação de cargos públicos. Preste atenção. A nossa Constituição Federal de 1988, ela trouxe o quê? A obrigatoriedade do concurso público. Também tratou de um assunto muito importante. Ele falou o seguinte, regra geral da Constituição Federal. Uma pessoa deve ocupar, deve ser investido apenas em um cargo público. Essa é a regra geral do serviço público. Uma pessoa, um cargo público. Ah, professor, mas é aquelas situações que ele é professor. Olha só, no sentido de privilegiar o conhecimento, o poder de cátedra que temos pessoas, o problema de desenvolver o conhecimento, a humanidade, a informação, em alguns casos específicos, a Constituição Federal trouxe a permissão de acumulação de cargos públicos. Então, antes de a gente adentrar no capítulo da acumulação, vamos fazer aqui uma ajuda à memória e falar. Constituição Federal, artigo 37, inciso 16. Vem comigo aqui, olha só. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Olha aí, é vedada. Então, regra geral é da não acumulação dos cargos públicos. Exceto. Esse exceto aqui é o quê? É uma exceção. Exceção. Quando houver compatibilidade de horários. Então, o primeiro requisito, compatibilidade. Compatibilidade de horários. E que tem de gente tentando burlar aqui esse mecanismo, que você não tem noção. Observado, em qualquer caso, o disposto no inciso 9. O que é esse inciso 9 aqui da Constituição, do artigo 37, onde vai definir o famoso teto remuneratório. Teto remuneratório máximo. Que hoje nós temos o quê? O subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bacana. Então, vamos lá. A Constituição Federal, artigo 37, inciso 16. Inciso 16, regra geral, não pode acumular. Ok. Professor, tem exceção? Tem. Primeiro, tem que ter compatibilidade de horários. Claro, uma pessoa não pode trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo. E tem que obedecer o teto remuneratório. Bacana. E quais situações? Três. Primeiro, dois cargos de professor. Então, dois cargos de professor, você pode ocupar dois cargos aí. Dois cargos da própria administração pública estadual, uma estadual, uma federal, uma estadual municipal e assim em diante. Então, dois cargos de professor. Quer mais, professor? Um cargo de professor com um cargo técnico ou científico. Por exemplo, o meu cargo no Estado era um cargo de gestor governamental. Então, esse meu cargo de gestor governamental possibilitava eu acumular com outro cargo público de professor com base no artigo 37, inciso 16, a linha C. B, aliás, e a linha C, nós temos aqui dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, temos dois saúdes aí. Detalhe, com profissões regulamentadas. Se não tiver aí a profissão regulamentada desse respectivo conselho de classe, não poderá acumular. Bacana. Professor, regra de acumulação da Constituição. Tem mais coisa? Tem. Então, esse aqui é o artigo 37, inciso 6º, 16, perdão, e agora tem o inciso 17. O inciso 17 vai estender as regras do inciso 16 à administração pública indireta. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Bacana. Então, isso que diz a Constituição Federal. Agora, nós temos base, nós temos condições de adentrar no capítulo 3º, que é da acumulação. Então, quando é da acumulação, coloca acumulação de quê? De cargos públicos. Olha aí. Está aí para vocês. Artigo 179. Vem comigo. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceptuadas as hipóteses previstas no dispositivo constitucional. Professor, qual dispositivo? Vamos aqui. Artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal de 88. Bacana, não é? E o artigo 180, a proibição de acumular estendem-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Ou seja, a administração pública direta, que também está aqui retratado pelo artigo 37, inciso 17 da Constituição Federal de 88. Quando eu digo para vocês que esse estudo aqui, ele é completo, ele é detalhado, você pode ter certeza. Aluno que assistiu esse curso de ponta a ponta, ele tem tudo para acertar todas as questões de prova. Então, vai assistir o curso de ponta a ponta. Eu estou sendo o mais breve possível nesse curso aqui, porque eu sei que é uma lei enorme e depois faça uma leitura dinâmica da lei que você vai mandar muito bem. Artigo 181. O servidor, detentor de cargo de provimento efetivo, quando investido em cargo em comissão, ficará afastado do cargo efetivo observado o disposto no artigo anterior. Professor, o que significa isso aqui? Isso aqui é muito simples. Então, você tem um cargo aqui. Cargo efetivo. Você, qualquer um. Vamos lá, cargo efetivo. Vamos lá, professor. Pronto. Está aqui. Foi esse concurso público. Bacana. Aí, você foi nomeado para ser superintendente de ensino. Está aí? Ok? De ensino. Esse cargo aqui é um cargo de confiança. É um cargo em comissão. Pô, professor, estou ocupando dois cargos efetivos em comissão. Não. Vamos para o artigo 181. Olha aqui. O servidor detentor de cargo de provimento efetivo. Está aqui. O cara é professor. Quando investido em cargo em comissão. Parou. Foi nomeado. Foi investido em superintendente de ensino, que é um cargo em comissão. Ficará afastado... Opa! Do cargo efetivo. Pronto. Tradução do artigo. Observado o disposto no artigo anterior. O artigo anterior, ou seja, ele vai ficar ainda com a restrição da proibição de acumulação da administração pública indireta, que trata o artigo 180. Então, está aí para vocês o artigo 181. A explicação, o conceito, o motivo por que o legislador o fez, pago para vocês. Bacana? Vamos lá. Artigo 182. Vem comigo aqui. Verificada a acumulação indevida. O servidor será cientificado para optar por uma das disposições ocupadas. Calma. Isso aqui vai cair também lá na próxima aula, na nossa próxima aula, que é o título 5, que é do procedimento administrativo disciplinar. Lá vai ter um rito sumário. Vai ter uma situação que nós vamos falar como vai ser apurado isso aqui. Porque ele vai ser demitido se ele persistir no erro. Então, vem comigo, você tem um modelo mental para você acertar todas. A Constituição Federal sabiamente diz o seguinte, regra de ouro, uma pessoa ocupa um cargo público. Bacana, não é? Está aí, está. Está aí. Essa é a regra. Todo mundo sabe disso. Mas o brasileiro tenta, tenta sempre burlar as regras. Rapaz, existe muita acumulação ilegal de cargos. Você não tem noção, é Estado, município. Depois que integrar essa base toda, vai acabar com isso. O que vai acontecer aqui? Aqui é uma concessão, uma benesses, um benefício que a lei deu para o cara que está errado. Verificada a acumulação indevida. Poxa, pegou o cara. Pegou o cara. O servidor será cientificado para optar por uma das posições ocupadas. Pegou o cara irregular, ainda vai avisar se está em regular a escolha. Ele tem um prazo de quê? Parágrafo único. Transcorrido o prazo de 30 dias, sem a manifestação optativa do servidor, a administração sustará o pagamento da posição de última investidura ou admissão. Está aí. Aí, depois de 30 dias, se ele não optar, será suspenso o salário dele. Bacana? Então, está pago para vocês o capítulo da acumulação. E agora, professor, agora das responsabilidades. Professor, vamos lá. Do seu jeitão, explica a responsabilidade. Responsabilidade é aquilo que você vai responder pelos seus atos. Então, responsabilidade significa responder pelos seus atos. Então, se você tiver um ato negativo, uma postura negativa, você vai responder. Ou seja, responsabilidades. E você tem três tipos de responsabilidade. Você tem a responsabilidade civil, penal e administrativa. Vem comigo, artigo 183. Pelo exercício irregular de suas atribuições. Você aprontou. Pelo exercício irregular de suas atribuições. Bem colocado. O servidor responde. Civil. Quando que ele responde civil? Quando ele causou dano. Causou. Causou dano ao horário. Dano. Dinheiro. Está aí. Ou seja, o civil é para restituir. Penal. Ele cometeu um crime. Administrativamente. Então, penal. Civil. No fórum civil. Penal. Aqui, administrativamente, vai resultar um cara chamado de PAD. Que nós iremos estudar no próximo capítulo. Em detalhe. PAD, sindicância de ponta a ponta. Então, isso cai em concurso. Normalmente, as questões sobre esse assunto são fáceis. Então, você tem que saber. Civil. Qual é o objetivo do civil? O objetivo final. O cara aprontou. Aprontou. Só que ele aprontou. Ele causou prejuízo para o Estado. Civil é o quê? O Estado ser ressarcido. Vai cobrar dele. Vai confiscar os bens dele. Penhorar. Penhorar. Hipotecar. E etc. Vai tirar do cara. Criminal. Penal. Crime. Ele cometeu. Corrupção passiva. Ele vai para a cadeia. É cadeia. Eles vão colocar cadeia. Penas restritivas de direitos. Está aqui, pé. E, administrativamente, mandar o cara embora. Aí. Civil. Dinheiro. Devolveu o dinheiro. Penal. Crime. Lembre-se. Cadeia. Não todos os casos, claro. E, administrativamente, pé na bunda dele. Fora. Demissão. É uma das hipóteses. Então, eu exagerei nos exemplos para você entender. Então, ele responde. Civil. Penal. Administrativamente, é importante que você tenha isso aí. Cada uma a uma esfera, independente da outra. Artigo 184. A responsabilidade civil decorre de ato. Olha aí. Responsabilidade civil. Civil. Quando que ele pode causar um dano? Ato omissivo. Ele omitiu de tal coisa. Tinha que ter uma conduta e não teve. O que acontece? Causou prejuízo. Então, ele vai responder civilmente. Ele deixou de fazer. Comissivo. Ele fez. Dolo. Intenção. Culpa. Não teve intenção, mas provocou prejuízo. Vai pagar do mesmo jeito. Que importe? Em prejuízo, a fazenda estadual ou a terceiros. Não só ele der prejuízo para o Estado, mas para o terceiro. Quem que é o terceiro? Qualquer cidadão, qualquer pessoa que não seja o Estado. Então, isso aí é o artigo 184, que vai falar da responsabilidade civil. Vamos lá. Parágrafo primeiro. A indenização de prejuízo causado ao erário somente será liquidada na forma prevista do artigo 182. O cara causou um prejuízo, por exemplo, de 10 mil reais. A indenização de prejuízo causado ao erário somente será liquidada na forma... O que diz o artigo 62? Diz lá que poderá descontar do salário dele um quinto, ou seja, 20%. Então, ele vai pagar 2 contos por mês para pagar o prejuízo de 10 contos que ele deu no caso aleatório que eu passei para a galera. Na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Então, na falta de outros bens. Então, aqui vai ser na última hipótese do salário do cara, porque lembra-se que o legislador fala de salário é santo. Não deveria ser tão santo assim essa percepção, porque você acaba escondendo muito vagabundo, protegendo. Tratando-se de dano causado a terceiros... Dano causado a terceiros. Então, eu causei um prejuízo no exercício das minhas atribuições. Só que o prejuízo não foi para o Estado. Eu causei prejuízo para um terceiro, para um contribuinte, para um membro, qualquer cidadão da cidade, alguma coisa. Mas, e aí, ele responderá o servidor perante a fazenda pública e a ação regressiva. Puxa vida, professor. Agora complicou, não é? Então, é o seguinte. Anotem aí, porque está sem espaço aqui. O Estado possui a responsabilidade objetiva de seus agentes. O Estado responde pela responsabilidade objetiva de seus agentes. Professor, eu não entendi esse tal objetivo dos seus agentes. Tudo bem. Vamos supor, eu, o servidor público, Luiz, foi lá, fiz uma... Desculpa, palavreado aí. Fiz uma besteira lá. E essa besteira é minha. Eu não dei prejuízo para o Estado, mas causei prejuízo para terceiros, para o cara que não faz parte do Estado. Beleza. E aí? Aí, o seguinte, o cara vai processar o Luiz, que causou prejuízo, ou o Estado. Ele vai responder o Estado. Por quê? É por causa desse negócio de responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. Então, o Estado vai ter que arcar pelas cagadas feitas pelo Luiz, ou seja, pelo servidor público, qualquer um outro. Essa é a materialização do conceito da responsabilidade objetiva do Estado. Então, o Estado vai pagar o terceiro primeiro. O Estado paga o parceiro. Fazenda pública, que é o Estado em si, o tesouro. Então, o tesouro vai pagar a pessoa que recebeu o dano, que teve o prejuízo, o dano causado. Bacana, não é? E aí, professor, aí o Estado, o cara vai ficar, beleza? Não, o Estado vai fazer uma ação regressiva. O que é ação regressiva? O Estado contra o Luiz, aquele que causou o dano. Lembre-se que no direito, sempre vai buscar cobrar daquele que causa o dano a terceiros. Isso não só no direito administrativo, mas também em todo, qualquer tipo de direito. Aquele que provoca o dano. Então, isso que é ação regressiva. Aí o Estado entra quem é aquele que causou. Então, isso aqui é a materialização lá da Constituição, artigo 37, parágrafo 4º, parece que é da responsabilidade objetiva do Estado. Parágrafo 3º. Vem comigo aqui. A responsabilidade penal, agora aqui é penal. E esse segundo aqui é civil ainda. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Então, nós temos os crimes, os crimes contra administração pública, que são próprios, é um crime próprio que necessita qualificador de ser servidor público, está no Código Penal. E contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Bacana? Então, esse aqui é o artigo 184, importantíssimo. Artigo 185. A responsabilidade civil-administrativa, olha aí, civil-administrativa, resulta de ato omissivo, comissivo, praticado em desempenho do cargo ou função. Ok. Então, é o seguinte, tem que estar desempenhando o cargo ou função. Lá fora, não. Se lá fora, ele foi lá e matou um cara. Matou um cara, nada a ver. Foi tomar cachaça no bar lá, como sempre, sempre essas coisas aí. Foi lá e, pum, é carimbou um cara lá, matou lá o cara. Pronto, cara, está aí. Cara, tem alguma coisa a ver com o Estado? Não. O Estado não vai responder administrativamente. Ele vai responder penal, mas do crime dele lá. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, do nosso querido Rio Grande do Sul, consagrado pela Lei Complementar 10.098 de 94. Eu, professor Luiz Antônio, professor de Estatuto aqui da Lá Concurso e também coordenador pedagógico da Lá Concurso, convido vocês para adquirirem, para se matricularem na nossa super, super isolada da Lei 10.098. Eu, professor Luiz Antônio, a gente está estudando aqui os 289 artigos da Lei 10.098. O nosso curso é todo ele organizado por títulos, são oito títulos e a gente passa por todos os artigos. Só tem um capítulozinho pequeno que é da Previdência Social, que eu não sou professor de Previdenciário, que a gente dá uma explicação aí, é um pouco, a gente dá uma explicação um pouco genérica para vocês. Mas no restante, 99% do Estatuto, a gente está trabalhando para vocês aqui, artigo, artigo, nessa nossa playlist do Rio Grande do Sul. Bacana, meus amigos? Então, convido vocês. Professor, quanto custa? Apenas R$ 60,00, 60 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Está certo? Menos que R$ 1,00, R$ 1,00 por dia, aliás, R$ 1,00 por dia, você pode ter certeza que R$ 1,00 por dia, você vai conseguir ficar muito competitivo em relação a isso. Professor, eu quero me matricular. Então, nós temos um link aqui embaixo, você pode clicar nesse link e você vai ser direcionado para fazer sua matrícula no site. Ah, professor, tenho dúvidas. Tem um link aqui do nosso WhatsApp. Você clica aqui, você vai direto no nosso WhatsApp da empresa aqui da LAConcurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clica lá.